Olá, hoje nós vamos fazer um trabalho apenas na máquina, mas que ele fica parecendo feito em frontura, parecendo um ponto em mala inglesa feito em frontura, só que esse daqui é feito exclusivamente na máquina. Eu vou fazê-lo em forma miniatura, mostrando o acabamento e a gola, uma gola simples para casaco. A miniatura aqui é para caber visualmente na câmera e conseguir observar, mas pode ser adaptado, evidente, para qualquer tamanho. Coloquei aqui a metade dos pontos para frente, vou com o carro para a esquerda, estou trabalhando com dois fios de linha industrial, 230, ela é fininha. Vou com o carro para a esquerda, já coloco pente. Esse trabalho vai iniciar na segunda carreira já, então preciso de pente e peso. Estou com a cartela 7, é uma cartela de furado um por um. Deixo essa cartela travada, ligo a máquina para ela selecionar, ela selecionou, aperto o primeiro tuque, somente um, o primeiro tuque, e elevo e coloco no suspenso, coloco no H. Quem tem outro tipo de máquina, que não é eu, Jim, precisa pensar qual a tecla faz o suspenso, faz trabalhos com agulhas em suspenso, só trabalha a parte que está mais embaixo e também qual o trabalho que faz uma carreira por cima das agulhas. São duas funções diferentes. Eu não tenho um manual aqui para dizer qual tecla da Singer Lanofix, que são as mais comuns, eu não tenho um manual para dizer qual tecla seria, mas observa no teu manejo qual tecla colocaria para fazer um trabalho em suspenso e em relevo. Vou para a esquerda e levo as agulhas. Venho para a direita, baixo as agulhas. Esse ponto eu já mostrei em um vídeo, acho que uns cinco a seis meses atrás. Agora eu vou mostrá-lo em um trabalho específico. Preciso estar com a cartela acionada, mas quem não tenha a cartela, suponhamos que você não tenha a cartela, dá para fazer um ponto assim? Com certeza. Vou desligar a cartela e selecionar manualmente. Selecionei um sim, um não, e terá que ser sempre a mesma agulha que venha para cima, seja numa carreira, seja na outra, é sempre a mesma carreira, porque nós estamos com cartela travada. Aperto da mesma forma o tuque, um apenas, e coloco no H, no suspenso. Vou para a esquerda, elevo a mesma agulha, bem para cima. Esquerda, elevados. Vou para a direita, baixo. Passo, elevo a mesma agulha. Isso é para quem não tenha a cartela. Como eu tenho, e quem tem também a cartela selecionada um por um, deixa ela acionada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei na altura da cava, vamos remalhar a base da cava. O ideal para esse ponto é uma cava ou manga reta ou manga de camisa, manga redonda. A manga raglan tem os seus problemas com essas agulhas que são levantadas e baixadas. Para fazer a cava raglan precisa de diminuições, então, essas agulhas interfeririam na diminuição. Então, deixando elas baixadas ou deixando elas sempre em malha lisa, você vai ter uma diferença de textura da malha lisa para esse trabalho. Uma cede de um jeito, esse trabalho cede de outro jeito. Então, o melhor é escolher uma cava que não te dê essas preocupações. Diminuição com o arredondado da cava, eu vou fazer bem na última agulha. Diminuição com o arredondado da cava. Diminuição com o arredondado da cava. Diminuição com o arredondado do decote. Começo o decote aqui remalhando para arrematar e não me dar problema. Quando eu estou com o carro para a esquerda, eu remalho pontos à esquerda para o decote. Vamos fazer uma base de quatro pontos para o decote. Dispenso essas agulhas. Faço o arredondado do decote também. Pelo tamanho da minha blusinha, esse é o tanto que eu vou fazer de decote. Agora, sigo reto até conseguir a altura do ombro. Opa! O que que eu fiz de errado aqui? Esqueci de baixar. Logo, preciso desmanchar essa carreira. Com tanta tecla aqui, o que que eu faço primeiro? Aperto os dois partes. Está no suspenso. Vou para a direita. Desconto as carreiras. Desmancho os pontos que foram trabalhados errados. Baixo as agulhas. Aperto novamente o primeiro tuque. Somente um, não os dois. Somente um. Trinta e duas carreiras, vou começar a fazer o ombro também. E o ombro não vai ser deixado em suspenso, vai ser remalhado. Vou remalhar e dispensar as agulhas do ombro. Remalho três. De três em três, eu vou remalhando. Remalho novamente. E esse remalhado precisa ser com o fio, para ele não ficar repuxando. Porque a característica do ponto é ceder em largura. Encolhe em altura e estica na lateral. Dispenso as três agulhas. Praticamente todo tipo de trabalho dá para fazer com um jeitinho. Cava redonda, decote redondo. Decote em V eu não faria, porque esse modelo aqui diz mais com decote redondo. Mas, em outro modelo de blusa, pode ser feito, inclusive, decote em V, decote quadrado, decote canoa, qualquer tipo. Cava raglan tem aquela especificidade ali das diminuições. E remalho tudo. Faço as duas frentes. Costuro as laterais. E costuro o ombro. Para fazer a continuação dele, eu preciso estar com a peça costurada. E olha que gracinha de ponto. Eu vou deixar na descrição o link em que eu mostro bem certo esse ponto aqui e um outro, uma outra forma de fazê-lo, uma outra configuração. Mas, ele fica muito bom. E não enrola na lateral. Tudo de bom. Vou costurar e já continuamos. Fiz a costura para que esse ponto fique para o lado de fora, para o lado direito mesmo. Porque por dentro ele não tem muita aparência. Então, essa parte mais lisa ficará para dentro. E essa parte trabalhada ficará por fora. Costuras feitas. Coloco três agulhas para trabalho. Enlaço. Aqui eu vou diminuir a regulagem para cinco. Porque é uma linha fina. Duas carreiras. Faço duas carreiras. Trago mais uma agulha para ficar com cinco no trabalho. Aperto o primeiro parte. E a parte. E vamos colocar pontos e laçadas sempre na agulha do meio. Aqui é indiferente se eu começo ela colocando com o direito pra mim ou o avesso. É indiferente. Ela vai ficar sempre centralizada. Mas, desde que eu coloque sempre na agulha do meio. Vou apanhando laçadas. Vou apanhando laçadas, pondo na agulha central. Duas carreiras. Acho laçada. E assim eu vou fazer a partir de uma das costuras laterais. Vou chegar em toda a parte externa até voltar nessa carreira. Então, eu vou cobrir toda a parte da blusinha com acabamento assim. Faço a partir de uma costura para facilitar o acabamento. Vou contornando aqui no fundo onde é uma quina. Pego três vezes no mesmo lugar. Pego a mesma laçada três vezes. Aqui em cima no decote a mesma coisa. Três vezes. E depois vou contornando toda a peça. Feito o acabamento em todo o contorno. Aqui eu já tenho todo ele acabado. Se eu quisesse fazer uma peça assim, com o acabamento em torno, já estaria pronta. Pondo manguinha ou se quiser um colete, também dá para fazer o mesmo acabamento em torno da cava. Mas, eu vou querer fazer uma gola. Como gola? Pois é, eu vou colocar pontos para a máquina para fazer a gola. No mesmo tipo de trabalho que foi feito aqui. Então, coloco ele, a parte que fica para dentro, onde são feitas as costuras, eu deixo ela para mim. A parte do trabalho, eu deixo para a máquina. E vou colocar pontos a partir, não da pontinha do decote. Eu vou deixar aquelas quatro agulhas que foram remalhadas para a base do decote, eu vou deixá-las para fora. Vou começar a apanhar os pontos a partir daqui. Embaixo desse acabamento que foi feito. Então, imagino onde são as quatro agulhas, apanho a laçada aqui e volto para a máquina. Da mesma forma, no outro lado, aqui seriam as quatro agulhas, volto para a máquina. Não estico demais, porque a tendência desse ponto é alargar e encolher em altura. Então, eu distribuo na máquina de forma que ela fique nem muito esticada e nem muito encolhida. Pus uma agulha num canto, outra no outro e vou achando laçadas. Um pouco no meio, nos ombros e assim vou colocando pontos para a máquina. Desde que as frentes, as duas, tenham a mesma quantia de agulhas. Acerto a regulagem. Estava sendo feita a malha na 7.2. Então, volto a essa mesma regulagem. Já ligo o cassé da máquina para ele selecionar. Faço uma carreira e agora o trabalho da gola também é o mesmo que foi feito aqui embaixo. Estou na esquerda e levo as agulhas. Lembrando, primeiro tuque acionado e o H também acionado. Estou na direita, baixo as agulhas. Vou para a esquerda e levo as agulhas. Como estou sem pente, eu vou pôr pesos dentados aqui. Preciso de peso para fazer esse trabalho, para ele não ficar saltando. Um pouco. Um pouco. E aí Deixa eu baixar assim porque a minha mão atrapalha Deixa eu baixar, deixa eu baixar Aqui faço o comprimento da gola que eu queira A minha miniatura eu vou fazer 24 carreiras Desligo toda a máquina, vou para a esquerda com uma regulagem alta E remalho os pontos Essa é uma golinha bem charmosa, mas também vai precisar de acabamento Que acabamento fazer? O mesmo que foi feito em todo o contorno da peça Vou remalhar e já começamos a fazer o contorno da gola também E vamos começar a fazer acabamento na gola também Começo bem na pontinha aqui embaixo Onde foi colocado na parte da frente Na agulha do meio Primeiro parte acionada E assim eu vou fazendo em todo o contorno da gola Como foi feito a blusinha Essa é uma sugestão de contorno Se você não gosta desse trabalho Aqui também caberia qualquer outro Crochê, por exemplo Ou uma garra Eu estou dando uma sugestão Porque eu acho esse bem mais fácil Mais rápido também de fazer E fica uma belezinha Cheguei na quina Que é a última agulha aqui a ser colocada Coloco na agulha do meio Uma vez Pego o mesmo lugar Coloco novamente para a agulha do meio E mais uma vez Com três vezes na agulha do meio Ela já contorna a quina Formando um quadrozinho Um ângulo de 90 graus Coloco na agulha do meio Coloco na agulha do meio Coloco na agulha do meio Assim nós temos o acabamento De toda a peça feita Com esse cordonê Vamos dizer assim Aqui ela vira A quantia de carreiras Que eu fiz aqui É correspondente Ao tamanho da minha peça Numa peça original Numa peça normal A quantia de carreiras É um pouco maior E o efeito Que ela dá Na abertura Na dobra Também é diferente Essa foi a cartela 7 Que foi usada Em cartela travada É uma cartela Simples de fazer Mas quem não tem Tem apenas uma cartela Qualquer cartela Com essa mesma perfuração Um sim Um sim Um não Também serve Trava ela naquela carreira E ela continua fazendo o trabalho Igual a esse que nós fizemos aqui Vamos deixar o casaquinho Ou colete Na mesa Para visualizar melhor Casa de botão Teria que ser feita Na própria peça Quando está tecendo Já calcula Até onde você quer A abertura Da gola Coloca a casa de botão Ali Esse então Seria o efeito Da nossa gola Feita na máquina Terminada E com o mesmo Acabamento Em toda a peça Esse ponto Pode ser feito Também A manguinha dele Ou Fazê-lo assim Nessa forma Colete Se for colete O acabamento Também da cava Precisa ser Igual Ok? Essa então É a nossa ideia Para hoje Bom trabalho